Olha só, o seu tempo é muito precioso pra mim, então já deixa eu te explicar como funciona tudo pra você não perder tempo e já entender tudo. Que doideira é essa de violão completo, método, online, que que é isso, Lucas? Ó, seguinte, violão completo é o meu método que ensina pessoas tocarem do zero, intermediário e evoluírem até o avançado. Pessoas que já tocam, pessoas que não tocam, todas as pessoas conseguem aprender com as videoaulas 100% digital, aulas em HD, que vão fazer você evoluir muito no violão. Mas, Lucas, tem mais dúvidas? Calma, a gente vai abrir a tela do meu computador pra você ver como que o curso é por dentro e poder tirar todas as suas dúvidas pra você conseguir, de uma vez por todas, evoluir no violão. E vai ser muito massa te ensinar. E depois eu vou tirar mais dúvidas que você possa ter também. Uma delas é, o curso é vitalício, Lucas? Sim, o curso é pra sempre seu, você vai ter acesso pra sempre, pra assistir a hora que você quiser, aonde você quiser, por quanto tempo você quiser, pode pausar. A única coisa que você precisa é de um acesso à internet pra você desfrutar de todas as aulas. Mas já falei demais, vamos lá pra tela do meu computador. E agora que a gente tá aqui na tela do computador, a gente já começa a ver como que funciona dentro do curso. É assim que você vai receber todo o conteúdo que você vai ter disponível lá dentro. Nessa organização eu vou te explicar melhor como que funciona aqui. Então vamos lá, a gente já começa aqui. Depois que você teve lá enviado pelo seu e-mail, aonde você fez o processo na hora de adquirir o curso, colocou o seu e-mail, então você coloca o seu e-mail certinho lá pra você receber esse conteúdo, que automaticamente já vai gerar um login e senha pra você ter o acesso, você já cai aqui dentro. E olha que legal, ó, esse já é o módulo 1, nós temos 14, 16 módulos pra você começar a praticar, tá bom? E eu vou abrir aqui depois um vídeo pra você. Olha que interessante, você pode ir colocando conforme as aulas que você for terminando, e aqui, ó, o nível, a porcentagem vai aumentando conforme você vai concluindo. São mais de 300 horas de aula pra você assistir em vídeo, a hora que você quiser, quando você quiser. Você pode ir mudando por aqui também, você tem essa opção. Aqui embaixo, olha que massa, você tem o nome da aula, o módulo é o básico, esse aqui, e você pode ir mudando. Olha que legal. Aqui nós temos outras aulas também, embaixo da aula, pessoal, também, ó, tem PDF, ó, você pode clicar aqui, ó, e você pode baixar o PDF pra você fazer exercícios. E tem aulas que possuem exercícios práticos em Word também, pra você baixar e fazer os exercícios na prática, além das videoaulas. Eu vou abrir uma aula aqui pra você, é, algumas coisas cifradas pra você acompanhar, tá? É muito legal, aqui embaixo, você pode interagir nos comentários, tá bom? Olha que é super 10. Massa, né? Muito top as aulas. Gostou de lá de dentro como que funciona todas as aulas que você vai ter acesso? E além disso, não acaba por aí não, você vai ter acesso ao nosso grupo do Telegram, tá? É muito legal que você entra lá na primeira aula, já clica no link e tem acesso pra ter o meu suporte. Você não vai ficar sozinho, não, não vai adquirir o curso e vai ficar lá, largado. Você pode ter dúvidas lá. E eu mesmo vou responder as suas dúvidas lá no nosso grupo, onde só os alunos VIP têm acesso. Também vai receber o certificado, se você terminar até o final, que tem que estudar, pra você depois poder dar aula, porque o nosso curso, ele é validado, ele é verificado e você pode ensinar outras pessoas também. Olha que show! Mas ainda, se você tem mais dúvidas de como que funciona o curso, fica à vontade pra olhar aqui, porque você vai ter todas as suas dúvidas. Já tem alunos que fazem parte e dando ali, contando as suas experiências de como que é estar fazendo parte já do nosso método, tá? Fica tranquilo que você vai ter acesso a tudo isso. E se você ficar com mais dúvidas, é muito simples, eu vou deixar meu Instagram aqui, é só você me chamar lá no direct pra você entender melhor. Então não perde tempo não, já vem aprender comigo pra eu te ensinar, porque vai ser um prazer te ensinar, não é mesmo? Tamo junto!